Bom, rapaziada, acabou de chegar novas skins, o Contra Strike do ManoDN aqui, e cara, não foram qualquer skins não, tá? Foi bastante skins legais, e mano, olha, tá chegando, né? Tá chegando cada vez mais skins, e pra vocês ganharem skins de CS2, vocês têm que acompanhar aqui o canal, rapaziada. Deixar o like, se inscrever, é muito importante, tá? Inclusive, nesse vídeo ainda eu vou anunciar um sorteio pra vocês. Aqui a gente pegou uma baioneta, olha, por que que eu peguei baioneta, pessoal? Ó, baioneta é uma skin muito boa pra ser jogada, eu particularmente agora tô jogando bastante, e ela é uma... é, mano, é que trem todo, ela é levinha, ela é gostosa de jogar, e ela não é tão cara, né? Assim, mais ou menos, porque ela foi R$ 1.300, quase. Não é cara, mas também não é barata, né? Comparado a alguns preços aí de qualquer outra coisa, é muito caro, mas no CS é barato. Peguei essa luveta aqui também, tá? É luva de especialista, tenente de comando. Cara, eu gosto muito dessa estilo de luva, porque ela remete muito poder, tá ligado? E como eu peguei uma butterfly amarela, cara, ela vai combinar muito com esses traços amarelos dessa luva, e vai ficar legal. A gente vai testar isso tudo aqui, tá? E aí, pegamos a famosa butterfly. Mano, essa butterfly aqui, viado, não tem base não, ela é Factor New, tá? Tem desgaste não. Vamos ver ela, mano. Vamos visualizar ela. Olha essa butterfly que eu peguei. Mano, eu só vi essas butterfly em foto, coisa do tipo... Agora, falar que tem uma no meu inventário é coisa de maluco, tá, pai? Não, sério mesmo, coisa de doideira. Porque olha só que skin bonita, mano. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Meu amigo do céu, não tem desgaste, rapaziada. 0.06 nova de fábrica. Uma skin dessa tá avaliada em, pelo menos, mano, mais de, sei lá, véi, uns 13 mil, véi. Uns 13 mil, mais ou menos, tá, pessoal? Mais ou menos, assim, ó, jogando baixo. Jogando baixinho, tá ligado? Jogando baixinho. Então, vou ver junto com vocês, tá? Sobre a luva. A luva, a gente já tá vendo, mas... Deixa eu até ver se tá no violmodeu 68. Tá no 68, então é isso mesmo, é o máximo que dá pra ver. A luva, como vocês podem ver, ela é bem light, ela não fica mostrando muita coisa, né? Mas quando tá com a faca, assim, vamos lá. Rapaz, esse mapa não tem muita iluminação, não é esse mapa não tem iluminação nenhuma, cara. Mas, olha isso, olha o kit, gado. Cê é louco, muito bonito, mano. Muito bonito. Mas esse mapa tá muito ruim, mano. Agora foi, agora foi. Cê é louco, mano. Olha só esse skin, viado. Ela tem uma... Não tem nem o que ficar, né, véi? E eu, e eu também, rapaziada. Tá, pessoal, mas vamos lá. Como que cê consegue essas skins? E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. De mãos dadas ao convés, estamos vendendo a troca pirata. Mova as suas asas e encha este navio até o topo. Traga apenas as melhores skins. Esta será uma remessa lendária. Pirata Swap, o melhor site de troca de skins do CS2. Saquei e crie seu carregamento perfeito no Pirata Swap. É o melhor site de troca de skins do CS2. Use o código promocional para obter 35% de bônus no seu depósito e conseguir a tão sonhada faquinha no CS2. Então, por isso, eu decidi fazer um vídeo dos melhores sites para vocês ganharem skins, tá bom? Antes de continuar, deixa eu ver aqui uma skin que eu vou sortear para vocês, caso vocês deixarem bastante gostei, deixar o like aí para fortalecer. Olha, eu estou sorteando bastante M4 Terror Noturno no último sorteio, então vai ser mais uma M4 Terror Noturno. Para participar, deixa o like e se inscreve aqui no canal, tá bom? E é isso aí. Olha, não tem nem o que falar, né, pessoal? O primeiro site que eu vou te recomendar é o Kidrop. O Kidrop é um dos melhores sites, pessoal. Inclusive, está com um novo evento aí, né, do Kidrop, etc. Evento do Zumbi Apocalipse. Algumas skins, como a Butterfly, foi retirada aqui, tá? Uma Butterfly de quase 13 mil, mano. Não é brincadeira, não, tá ligado? 13, 14 mil. Fiz uns upgrades aqui. Eu poderia sacar, tipo assim, tá ligado? Umas skins. Só que eu fiz a louca, mano. Fui fazendo uns upgrades, peguei ela e boa, tá ligado? Essa é a realidade. Tô nem aí, mano. Se a gente perder, o risco maior é esse, entendeu? A gente não ganhar, mano. Essa é a realidade, pensa comigo. Galera, ó, vamos lá então. Resumindo então. Quando você vem aqui no Kidrop, você pode usar o código PNXSGO e vai ganhar 55 centavos de bônus. Esses 55 centavos, você pode vir cá e abrir duas caixas. Uma mil spec e uma outra lá de 35 centavos ou 32 centavos, não sei. Você vem aqui, ó, na faixa de preço e coloca mais baratinho aqui, tá ligado? 60 centavos. Você vai poder abrir, basicamente, essa do Ice Blast junto com a mil spec. Duas caixas grátis, tá bom? Tem muitas pessoas que conseguem ganhar skins interessantes, tá? Mas assim, dá pra ganhar umas skins legais, pessoal. Tipo assim, uma Food Chain. E aí, pessoal, o que que acontece? Quanto mais você utiliza o promo code DENX e você deposita também, você fortalece o canal aqui, tá bom? E ainda participa de alguns sorteios que ainda eu estou programando em fazer. Se você quiser participar, acompanha o canal aqui que vocês vão entender muito, tá? Lembrando, além disso, tem vários outros modos pra você ganhar skins aqui, com gold, coins e diversas outras coisas aí, tá bom? Agora o segundo site. Olha aqui, pessoal. Estou aqui no PLG, tá bom? O PLG, basicamente, é um lugar onde você pode retirar skins de graça. É só você vir cá, ó, enter promo code, utilizar o promo code DENX 7GO. Clique em afirmar aqui e seu saldo já vai carregar. Dependendo de qual, se você tiver prime na sua conta, tiver parado na sua conta, você consegue até mesmo 4, 5 dólares totalmente de graça. Eu recomendo porque é algo que vale muito a pena vocês ganharem. Só ir lá e usar o cupom, entendeu? Ah, Dene, onde é que tá o link? O link tá aqui, ó, plg.bet, tá bom? Só isso. E o k-drop já tá na descrição, os dois sites aí, né? E é isso, mano. Aqui vale muito a pena. Aqui que dá pra retirar muitos skins, tá? Não preciso nem falar, não. É de graça. Depois que vocês dão uma conferida, você pode vir em if to draw, CS2, skin CS2 e por aí vai. A Twitch, rapaziada, é um lugar onde a gente tá fazendo o rerum lá na Twitch, tá ligado? O rerum na Twitch funciona o seguinte, ó. Farm 24 horas de skins de CS2. Sub 4x, parará, parará. Como que funciona o farm, rapaziada? Vocês assistem as lives. Você assistindo as lives, você troca, ganha pontos, né? 5 pontos a cada 10 minutos, todos 10 minutos, né? Então, o que que acontece? Você vai juntando seus pontos, você precisa ter logado uma conta do Twitch. Você não pode só simplesmente chegar lá, tá? Tem que estar logado na conta do Twitch. Você vai logar, vai ganhando uns pontinhos, vai juntando os pontos. Eu que não assisto minhas lives, eu deixo só às vezes. Aí eu tô com 108 mil pontos, porque eu sempre faço double points, etc. Essas coisas. E tem muitos skins lá na loja, tá bom, pessoal? Tipo, a K-headline, linhas vermelhas. Tem muitas outras skins. Inclusive, eu vou ter que fazer um re-estoque aqui, porque tem muitas outras skins. E o pessoal está comprando tudo, né, mano? Você é louco, velho? Eu tenho que re-estocar isso aqui, mano. Você tá maluco? O pessoal compra tudo, velho. Você tá maluco se a gente re-estocar. Os caras, mano, esse final de semana foi pra comprar mesmo, né? Deixa eu verificar aqui. Deixa eu verificar os resgates aqui, porque teve resgate, tá? Nem teve, olha aí, pra você ver. Nossa, tem que repor essa log. Eu vou repor ele agora, né? E aí, pessoal, o que que acontece? Vocês vão vir aqui na Twitch.tv.dmxsgo1, certo? Vai ganhar muitas skins, pessoal, porque, ó, só você seguir. Se você quiser ser um sub, você vai me ajudar bastante, tá? Pelo fato de que 80 inscrições. Se a gente bater essa meta, a gente vai fazer um mega sorteio aqui. Bateu essa meta, mega sorteio. E por aí vai, tá ligado? É assim que a gente vai funcionar aqui na Twitch. Bateu a meta, a gente faz um mega sorteio. Então, vem pra cá, pra Twitch, assiste as lives do Dan. E tá sendo um sucesso ultimamente, tipo, 19 subs, 16 pessoas assistindo, 7 horas da manhã, tá ligado? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço pra vocês. Valeu, falou e fui!